Música Quando vemos, já são 18 horas, quando vemos, já é sexta-feira, quando vemos, já terminou um mês, quando vemos, já terminou um ano, quando vemos, já passaram 50 ou 60 anos, quando vemos, nos damos conta de ter perdido um amigo, quando vemos, o amor de nossa vida parte e nos damos conta de que é tarde para voltar atrás. Não pare de fazer alguma coisa que te dá prazer por falta de tempo, não pare de ter alguém ao seu lado ou de ter prazer na solidão, porque os teus filhos, subitamente, não serão mais teus e deverá fazer alguma coisa com o tempo que sobrar. Tenta eliminar o depois. Depois te ligo, depois eu faço, depois eu falo, depois eu mudo, penso nisso depois. Deixamos tudo pra depois, como se o depois fosse melhor. Porque não entendemos que depois o café esfria, depois o cedo se transforma em tarde, depois os filhos crescem, depois a gente envelhece, depois o dia vira noite, depois a vida acaba. Não deixe nada pra depois, porque na espera do depois, se pode perder os melhores momentos, as melhores experiências, os melhores amigos, os melhores amores. Lembre-se que o depois pode ser tarde. O dia é hoje. Se você gostou do vídeo, compartilhe com seus amigos, agora, não depois. desculpa... Tchau, tchau.